A RoboCup é um torneio mundial que pega as melhores equipes de todos os países. Esse ano estavam participando aproximadamente 35 países. Dentro desses países temos as nossas seleções nacionais. O Colégio Etapa nós tivemos duas equipes selecionadas. Eles ganharam a premiação de melhor vídeo técnico. Então ganhar esse prêmio significa uma validação muito grande do que eles apresentaram. Então todos os recursos tecnológicos que eles aprenderam a utilizar aqui no Brasil, os alunos apresentaram um robô. Então a gente fez essa ideia do Chape, pensando no filme dele, dos tempos modernos, para mostrar a possibilidade de interação humano-robô, que era um dos itens que foi avaliado lá na RoboCup. As meninas aqui em São Paulo fizeram um projeto de um robô autônomo para competir na Red School Maze, que é um resgate em labirinto. Esse robô basicamente tinha que detectar vítimas, que eram imagens, então elas faziam uma inteligência artificial ali por trás, colocavam o robô em qualquer parte do labirinto. E o robô, de forma autônoma, resolvia todos os problemas que tinham ali dentro da arena. Para que os alunos pudessem se preparar para um torneio do nível da RoboCup, o colégio etapa ofereceu um treinamento dividido em três principais áreas. Aulas de mecânica, visando considerar o robô inteiramente dentro do laboratório maker do colégio, e utilizando máquinas como impressora 3D, corte a laser, torno e frezadora CNC. Aulas de programação, que passaram por conceitos de machine learning, como o Randall Forest, por exemplo. E também aulas de teatro, porque afinal os robôs se apresentam em um palco. Então, acredito que a junção desse treinamento multidisciplinar que foi oferecido para os alunos, foi justamente o que possibilitou esse resultado, esse prêmio internacional como forma de reconhecimento de um trabalho bem executado. Na robótica do colégio etapa, o nosso treinamento é quase diário. Também temos os nossos tutores, são ex-alunos olímpicos do colégio, que auxiliam os alunos nessa preparação para a competição. Eles trazem toda uma bagagem de como funciona, de como eles participaram, de desafios que tem na competição, e trazem para os alunos, para eles entenderem melhor o conceito e o que eles vão enfrentar e ir pela frente durante as competições. Eu queria dar os parabéns para a equipe, se chegar no Mundial de Robótica e ter esse tipo de reconhecimento, é fruto direto da dedicação deles. Eu vi o empenho de todos nessa competição. Vocês estão de parabéns e espero vê-los de novo ano que vem.